Bom dia, gente linda, gente querida, gente abençoada do canal. Gente feliz, né, Alessandro? É, meu filho? Oi. O pessoal é feliz, né? Isso. Você também, né, meu filho? É filho. Filho, né? É. É, você é meu filho, né? Né, meu filho? Gente feliz, né? Você também é feliz, né? Você é feliz, meu filho? Oi. Você é feliz? Sou. É, né? Ele tomou um cafezinho agora, gente, tá? Ah, não trava não o telefone. O telefone travou, peraí. Ó, o telefone já travado. Não sei se vai continuar. Vamos lá. Esqueci até o que eu tava falando. A Alessandro é feliz, né, meu filho? Sou. É, né? Ele tomou um cafezinho agora, tá, gente? Ele dormiu direitinho à noite. Mas tava aqui rindo um pouquinho, né? Não ficar feliz. Né? A mãe tá aqui. Né, mãe? Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, né, gente? Beijo no coração de vocês. Isso. Né? Tô aqui passando uma temporadazinha. Vai passar aniversário da Alessandro aqui, né, mãe? É, vem pro aniversário dele. Pra cantar um parabénzinho aqui com ele, né? Pra ele ficar mais feliz. Ficar mais feliz ainda. Isso. Em nome do Senhor Jesus. Né, Alessandro? A mãe vai ficar aqui com a gente no seu aniversário. Uma família tem que estar sempre, né? Unida, um visitando o outro, né? Isso que é família. Isso. Em nome de Jesus. Amém. Né, Alessandro? É. Passar aniversário aqui, né? Cantar um parabéns pra você, né? É. Então tá. Gente, eu vou... Aqui a Nina aqui. Ô, Nina linda. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vim... É, porque a Nina, os gatinhos, eles fazem as necessidades no nosso banheiro, né? Faz o cocôzinho lá dentro do box, né? E o xixi, xixi, vou mostrar pra vocês. Xixi, 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 né? Eles fazem aqui no paninho, tá? Bota um paninho aqui, eles fazem aqui. Já tirei o paninho, já lavei. Eu tiro toda hora. E lavo. Aí eu boto de molho. Esses dois aqui eu já lavei. Tá vendo? Deixa eu ver se ainda tá aqui. Ah, ainda tá aqui. Aqui, ó. Eu fui tirar o balde. Não sei se vocês estão vendo. Tá vendo? Aqui, ó. Aranhona. Tá vendo? Ó que aranhão. Eu não mato. Eu enxoto. Eu tenho pena dos bichinhos. Vou enxotar e ver se ela vai embora. Vai, vai, vai. Ai, Jesus. Vai, vai, vai. Vai procurar sua casa. Vai, vai. Vai, minha filha. Vai, vai. Não, não vem, não. Ali, gente, os nossos baldinhos, o paninho que a gente deixa eleitar. Então, é isso aí, tá? Acho que é oito horas da manhã. O tempo tá meio dobradinho. Tá? Mas tá de boa. Tá lindo. Como sempre. Como sempre, né? Deixa eu fechar aqui. A gradinha. A gradinha do, né? Do mosquiteiro. Deixa eu fechar a porta também. Só vou finalizar o vídeo aqui pra não ficar grande, né? Né, Lassana? E aí, feliz? Muito feliz, né? É? Você mandou beijo isso? Pra mim ou pro pessoal? Pra gente. Pra gente? Ah, pra gente. Então tá. Show. Tchau. Tchau.